Olá pessoal, como vocês já me conhecem, eu sou Dalsy e agora eu vou cantar uma música pra vocês. O forró das antigas. É o forró mais truque com leite, meu véi. Então, vamos de forró, menino. O mano é essa? O que você viu, Dalsy? Já vem ontem em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo chá me faz cantar. É o rosto grande lutador, que trabalha com dor, com toda a dedicação. Olha o marinho, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e no leão doi. Olha o marinho, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e no leão doi. Eu estou sempre onde está, com a cabeça que está, em qualquer lugar, eu vou seguindo meu peão. O meu marinho, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e no leão doi. O meu marinho, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e no leão doi. O meu amor, meu amor, meu calor, meu amor, 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 meu Já vem montada em seu alazão Chapéu de coro, laço na mão Seu belo chame me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda a educação Oh meu bem, oh meu peão Eu que sou da coleção Na pita da paixão, valeu, foi Oh meu bem, oh meu peão Eu que sou da coleção Na pita da paixão, valeu, foi Seu amor, valeu, foi Seu amor, valeu, foi Seu você, valeu, foi Meu banqueiro Seu amor, valeu, foi Seu calor, valeu, foi Seu você, valeu, foi Meu banqueiro Meu amor, valeu, meu amor